O senhor presidente, logicamente, o senhor presidente, os senhores vereadores, senhoras e senhores, saúdo aqui a imprensa escrita, falada, televisionada. Eu venho à tribuna, Paulo, para dizer aqui a satisfação que eu tenho pelo trabalho que vocês desenvolvem junto com a nossa juventude. Eu creio que ninguém nesta casa e no município de Juiz tem dúvida da minha grande preocupação e também do trabalho que desenvolvemos no combate à drogadição no nosso município. E é por isso que eu vim à tribuna. Porque quando eu vejo e percebo o trabalho realizado por determinados grupos e por entidades do nosso município no sentido de combater a drogadição, impedindo de que a nossa juventude venha ao descaminho, eu não posso, de jeito nenhum, deixar de enaltecer esse trabalho. Por isso, eu te saúdo, Paulo, e por extensão a todo o grupo, esse grupo de jovens que aqui está, que vem hoje ao Parlamento Municipal, a convite do vereador Busnello, e isso é muito importante, para que o conjunto dos colegas, para que esta casa também tome conhecimento efetivo e oficial do trabalho feito por esse grupo, que é reconhecido na nossa sociedade. Assim como tem o grupo coordenado por você, Paulo, me permita que assim eu te chame, nós temos também outros grupos que desenvolvem essas mesmas atividades, mas todos com o objetivo comum de buscar o bem-estar da nossa juventude, de buscar uma sociedade mais sadia, livre de todas as drogas, que infelizmente vem avançando, não só aqui no nosso território de Juiz, mas do Estado e do Brasil, e nós temos que fazer cada vez mais um trabalho forte nesse sentido, e eu não me canso, não me canso de vir à tribuna desse Parlamento, em todas as oportunidades que eu tiver, de levar a minha preocupação e também o meu pedido para que todos façam um trabalho forte e conciso, no sentido de evitar que a nossa juventude, que a nossa sociedade venha a ingressar nesse descaminho. Eu tenho uma convicção muito forte. No momento que todos nós, pessoas de bem, tomarmos a consciência plena de que cada um terá que fazer o seu papel, no momento que isso acontecer na sociedade do Rio Grande, na sociedade brasileira, eu não tenho dúvida que nós erradicamos a drogadição. Não tenho dúvida. Agora, é preciso que nós tomamos posições fortes, muitas vezes até corajosas, como vocês fazem, e como muitos fazem, e aqui nessa casa também tem colegas que tomam posições fortes nesse sentido, porque é só assim para que nós consigamos a dar uma brecada nessa situação. Eu sempre tenho dito que as autoridades da área da segurança pública, do município, do Estado, do país, terão que cumprir na plenitude o seu papel, fazer uma fiscalização e um trabalho mais extensivo e mais forte, mais contundente, no sentido de tirar de circulação aqueles que criam, que trazem, que provocam o mal para a sociedade. Nunca escondi que o lugar do traficante é atrás das grades da cadeia. E nós temos que fazer o nosso trabalho na prevenção e também na recuperação daquele que já está na dependência. E vocês, Paulo, o teu grupo, vem fazendo esse trabalho de prevenção, trabalhando não só o adolescente ou o jovem, mas trabalhando também as famílias, que isso que é o fundamental. Portanto, vem à tribuna para dizer parabéns pelo trabalho que você desenvolve e rogamos a Deus que esse grupo cada vez seja maior e o trabalho mais eficaz para o bem do conjunto da sociedade. Então, obrigado, senhor presidente.